Música Oh, a queixa de a queixa de a queixa Quechou! Tantããou, tantãouu, tantãouu! Quechou! Tantãão, tantãouu, tantãouu! Meu filho, meu filho. Como é meu filho? Quechou ao vivo? Vamos em bater o foio! Meu filho é muito bem. Vamos muito bem! Diz-me'll, tudo bem? Sim, eu vou super bem. Sim, isso vai. Sempre que a empenha, com uma espéta. Obrigado. Você está passando o viaje? Sim, super bem. Mas qual é essa mina? É apenas que tu me caches algumas coisas. Eu não entendi. Nós nos acusamos no telefone aqui durante 15 minutos. E até mesmo no taxi. Mas você não tem que me dizer contra Akim e você, foi a guerra. Bébé. O meu irmão, desde sua ruptura com o meu irmão de Blestin, é tornou insuportável. E todos os que se agregam ao seu avalanche de jugement. Então... Mas diz-me... Você disse o que aconteceu com você? Não, eu não tenho nada. Você sabe como ele é. Isso é Akim. Isso é Akim. Meu Deus. Você sabe... Akim é devenu depuis um certo tempo... Ingrat. Três ingrat. L'ingratitude se pode dizer porque é o forte de todos os homens. Isso é a dizer... Bébé... Akim... É que seu nível de hipocrisia atteiu seu paroxysme. É... Sim... Eu não conheço mais meu irmão. Você diz que Akim, apesar de tudo que eu fiz para ele... Ele veio me expulsar do apartamento de uma esposa. Como um rat. Não. Sim. Ele não consegue fazer isso. Mas o que não vai com ele? É... É que eu sou um pai. É que eu sou um pai de minha mãe. Como um irmão. Você não conhece ele? Como um irmão. 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 Eu como um irmão. Algumão. Dei formar muito, meu irmão. Que eu estou... Não importa o problema, não é o problema. Nenhão não pode entender tudo. O programa que eu estou a me dourar. Ahahahah. Ahahahah. Então, eu espero que as coisas estão intactas. Papa, que você está morto! Esse aqui não é mesmo. Tudo está aqui, como você estava aqui. Eu passei os dois lá para fazer minha paleta. Ok! E você sabe o que? Agora, você deve ter seu tempo na chambre. Porque há algumas leções que você ainda deve ter. Porque, ultimamente, meu bebê não tinha sido sido assim. Sui-me na chambre. Eu tenho medo! O que você está? Mas você não tem mais nada! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Você tem mais nada! Eu estou desculpando! Eu estou desculpando! Eu estou desculpando! Eu não tenho uma religião fixa. Mas eu sei que há um único que existe. Não me preocupe. Não me preocupe. E antes de te conhecer, Ou seja, eu aprendi o islam. Você sabe isso? Sim. Eu posso te recitar a Soura de Fatia. Vamos! Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Você está pronto? Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Você não te moque. Eu estou desculpando. Aúzubillahi minash shaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rachbil alameen, arrahmanirrahim, maliki yawmidi, iyaka na'abudu, iyaka nasta'im, ihidina sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina al-amta alayhim, wa ighil mordubi alayhim wa natalim, amin? Amin? Waouh. Alors tu vois que ça ne me dérange pas ta religion? Je suis... Zémerveille Anoushka. Merci. Là tu as de très bonnes prédispositions pour être mon épouse. Si Allah le permet. Anoushka. Ok. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de nous. Vu l'attitude que présente ta mère. J'espère que là où j'ai garé là, tu n'auras aucun problème. Maman je crois que non. J'espère que la mairie ne viendra pas me saboteur. La mairie nous allons passer ici là. On ne sait jamais. Dis-moi alors tu m'amènes où? Je t'amène te balader. Oui mais où? Parce que moi je sais que tu n'aimes pas souvent les balader. Non, ça reste une surprise. Oui. Oui. J'espère juste que tu vas adorer là où on ira un peu. J'espère aussi. Mais bon, de toute façon je sais déjà que tu vas aimer. Oui parce que moi j'aime les bonnes choses, tu en sais quelque chose. Non, je ne m'en sais rien. Ah bon? Non, non, non. Je ne m'en sais rien. Ah! Le sonat de la vie. Allez viens, faites passer peut-être ça. Allez, on va commencer. Je crois que je te dis là où tu as pris toute cette idée. Ah! Bébé. Non, non, non. Ah! Je ne supporte pas la façon dont on l'offre et te traite. Après tous les sacrifices que tu as fait pour lui, il n'a pas le droit de te traiter de cette façon. Ecoute, mon petit bébé, c'est exactement ça la vie. Et tu sais ce qu'on dit? Le monde est divisé en deux catégories de personnes. Il y a d'un côté ceux qui ont le pistolet chargé et de l'autre côté ceux qui creusent. Et ton frère m'a toujours imposé la roue et la peine. Et parfois même la pioche. Hé bébé, tu lui as quand même donné un rang. Et je me rappelle qu'après ton opération, tu as jamais failli perdre ta vie. Si ce n'était pas toi, on ne parlerait pas d'Akim aujourd'hui. S'il peut se pavaner dans les rues, jouer au bogo, c'est parce que quelque part il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour sa petite vie. Parce que je ne voulais pas dire sa vie. C'est peut-être mon frère mais... Je ne supporte pas les hommes humains. C'est parce que Dieu t'a permis de comprendre mon bébé. Hakim se prend aujourd'hui pour un prophète. C'est-à-dire, il est saint. Et le comble, c'est qu'il a décidé de faire ses conneries là quand je suis au plus bas. Quand j'ai touché le fond. Quand je n'ai plus rien. Tu gardes moi, mon Dieu. Je ne peux pas te recevoir comme il se doit. Comme tu mérites. Je suis obligé de demander à la chambre de la Namie pour pouvoir te recevoir. Je me montre. C'est pas grave. C'est ce qu'on partage ensemble. C'est le petit compagnon. Je le sens bien avec ton souris aussi. Je vais la meniner. Un comportement de moustique. Réaction d'aspecticides. Comment t'es pas venu ? Je ne veux pas te prendre ton épreuve. Pourquoi ? Je dois encore t'épuis. Parce que là, j'en ai pas sur moi. Bien. En fait, le riche, quand tu arrives chez le riche, quand tu arrives chez le riche en fait, tu vois les enfants du riche sont, ils sont cool, les gars sont intéressants. C'est-à-dire que quand vous êtes à table, jamais il est dangereux en tout cas. Lorsque tu es en train de manger, leurs enfants sont tellement polis. Tu vas voir l'enfant, il est tonton, mon appétit, etc. Mais par contre, l'enfant du pauvre, parfois quand tu es en train de manger, tu vois un petit garçon qui arrive là. Ou une petite fillette qui arrive là. Tu vois, les cacas partout sur elle. Tu as l'impression que ce que tu es en train de manger, c'est ça qu'ils sentaient les cacas. En fait, en réalité, tu te ramènes par contre, c'est ça le problème. Non. En fait, non pas que je me manque. C'est parce que j'ai vécu l'histoire similaire. Tu vois un peu. On dirait qu'elles ne prennent jamais, on dirait qu'elles ne prennent jamais son de leurs enfants. C'est toute la différence qu'il y a avec les riches. Tu peux bien t'imaginer une chose. C'est quelque chose. Anushka. Anushka. Ma petite fille. Anushka. Anushka, qu'est-ce que tu as? Anushka. Attends, attends, attends. Vas-y. Oui mon Dieu. Anushka, Anushka. Mon coeur. Ecoute, écoute, écoute. Ecoute, écoute. Ecoute. Trésor. Présor. Trésor. Trésor, crisor. S'il vous plaît. Attends, écoute, écoute. Écoute. Voilà... Trésor. Respira, respira Respira, respira Respira, respira Comment tu vas ma petite fille ? Tu m'as fait une de ses peurs tu sais ? Ça va bébé, je suis désolé De quoi est-ce que tu es désolé ? A cause de ça, je me sens bizarre tout d'un coup Comment ça tu te sens bizarre tout d'un coup ? Vive, arrête de me poser tes questions, s'il te plaît Je réalise que je ne t'avais jamais parlé de mon problème J'ai souvent des crises d'asthme Heureusement que tu as pu trouver ma ventoline D'ailleurs je me demande même comment est-ce que tu as fait Tu fais bien en parler Mais tu aurais dû m'en parler Écoute Quand on a ce genre de problème, il est important de communiquer autour de soi T'imagines ? Et si je n'avais pas trouvé ta ventoline dans un coin Dans ce coin aussi retiré Qu'est-ce qu'on aurait fait ? En tant que tu as pensé un peu Écoute, 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 je veux que tu gardes ton souffle, d'accord ? Oui Anoshka Tu es sûr que ce n'est juste qu'un problème d'asthme ? Oui Attends, je ne suis pas médecin Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt quelque chose d'un peu plus sérieux Je suis sincèrement désolée, bébé Désormais, je n'oublierai plus Je veux que tu me promettes qu'il n'y aura plus de secret entre nous D'accord Anoshka Pardon, excuse-moi Apparemment, c'est toi qui a plus de choses à cacher que moi Non, c'est un coup de fil du bureau, c'est tout Oui, c'est ça Remènes-moi à la maison, s'il te plaît Je suis fatiguée J'aimerais vraiment qu'il n'y ait plus de secret entre nous Anoshka S'il te plaît D'accord ? D'accord 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 Eu vou mostrar a intensidade de amor que tu as comiado. É bem, é bonito. Mas o quê? A ideia é simples. Eu vou, eu lhe falar e exige que ele revoie sua decisão. Para que o menos você reparte à la parte. Porque essa chambre, é tudo só o Nestor que eu conheço. E se isso não funciona, eu improvise com meu dossiê. E você sabe, eu não vou avançar menos de um milhão para o seu dossiê. Acredito. Você e seu dossiê, escuta meu bebe. Eu não gostaria de saber que seu irmão sofre por nossa falta. Não. Você não merece isso. Você não merece isso. Talvez você ainda não esqueça, mas eu tenho falta de consideração para seu irmão. Malurem toda a raio que ele tem. Então, não se preocupe, eu não falo assim. Eu faria tudo para me sair. E além disso, você será provavelmente minha esposa. E, eu não gostaria que eu me mostre mais forte que isso. E, eu não gostaria. Que a vida que eu tenho para você. Cada dia que passa, eu me percebo que o amor e a estima que eu porto para você prende a altura. Tu és uma muse para mim. E eu faria tudo. Tudo para te rende rei. E o que eu vou te dizer é que... Eu sou alegre. A simples presença de mim é como uma dopamina. Não se preocupe, eu sou alegre. Ok? Eu sou tão feliz, tão feliz. Você fala de dopamina, mas eu estou em extase cada vez que eu estou com você. Eu me pergunto o que eu faço, porque minha place é aqui com você. Bom, eu quero dizer, mesmo se não é aqui, mas com você. Eu compreendi. Eu compreendi. Você me deu tudo. Você é meu essencial. Meu best of the best. Meu number one. Você é tudo para mim. Eu amo você. 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 Eu te agradeço por sua simplicidade. Por seu amor incondicional. Por seu amor incondicional. E por seu amor. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu quero me fazer uma defravação. Não. 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 Eu quero que você esteja aqui. Não. 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 Eu quero que você O senhor samouraço? O senhor, meu dinheiro está lá? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.